Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos meus stories do Instagram, aquela caixinha de perguntas, e peço para vocês me mandarem as perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Respondo essas perguntas aqui no YouTube sem falar seu nome, seu arroba, parado totalmente o quê? Anônima e discreta. E é o que eu costumo dizer aqui, não existe pergunta idiota, pergunta boba, pergunta burra. A burrice é você permanecer com a dúvida. Então, tem alguma dúvida? Tem vergonha de perguntar para alguém? Me segue lá no Instagram, fica atento aos stories e quando eu abrir a caixinha, você manda tua pergunta lá, que eu posso selecionar para responder aqui no YouTube. Não adianta me mandar as perguntas na DM, galera. Eu só pego as que estão na caixinha. Se você curte conteúdo o quê? De moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo que tu escrevas. E para você que vai me seguir lá no Instagram para mandar a tua pergunta, me dá uma moral lá, curte as fotos, comenta, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu separei aqui é o seguinte. O lubrificante aumenta o prazer na hora da masturbação? É o seguinte, o que faz o prazer na hora da masturbação é o atrito, beleza? Esse, o atrito, né, do... Oh my God! Da simulação do movimento que a gente está fazendo naquele momento, isso é o que faz a questão de ter o prazer. Se vai usar algum tipo de lubrificante, o lubrificante é o quê? É para tirar esse atrito. Então, provavelmente vai diminuir o prazer. Na minha opinião, é não. Mas, não dá para eu ser tão enfático. Não, pode ser que para outra pessoa aí, para outro cara ali, aumente o prazer. Me conta aqui nos comentários se para você, se você já... Na verdade, também eu nunca testei fazer, né, machuvar com lubrificante. Então, não sei, não consigo ter a tua opinião. Mas, você que já fez isso, me conta aqui nos comentários se dá mais prazer ou não. Segunda pergunta que eu separei foi, sobre as lentes dentárias, é verdade que o procedimento é super invasivo aos dentes? Galera, existe uma diferença aí nesses procedimentos dentais. Existe a lente que o profissional, ele coloca por cima do dente, então, não tem desbaixo. Seu dente está direitinho ali por baixo e tem uns outros procedimentos que a galera faz para poder, que aí já praticamente é um outro dente que coloca ali, porque desbasta todo o dente, fica tipo só um pininho o dente da pessoa e encaixa como se fosse uma prótese do dente, de um dente, no dente. Só que ao invés de ser uma prótese que bota um pino, que seria, sei lá, como que se diz isso? É uma prótese dentária, né? Coloca um pino na tua gengiva aqui, no teu dente, na tua boca e aí encaixa, encaixa o dente ali. Esse é um procedimento. E tem um outro que não precisa botar esse pino, que desbasta o próprio dente e encaixa ali uma prótese de um dente, que aí é do formato que você quer, do tamanho que você quer, e aí existem procedimentos diferentes. O interessante é, você é um dentista para você saber exatamente qual é o procedimento que você precisa fazer ou qual que você quer fazer, se é muito agressivo ou não. Essas informações aqui que eu passei foram as informações que eu peguei com a minha dentista. Eu vou até deixar um vídeo que eu já gravei com ela aqui no canal, que eu falei sobre clareamento dentário. E lá naquele vídeo, ela fala um pouco mais sobre essa questão da prótese, da lente. Então, vai lá dar uma olhada naquele vídeo, porque ela fala um pouco sobre isso. A terceira pergunta que eu separei foi, pode se masturbar até que idade? E quantas vezes por semana? Tipo, a galera que quer viver como, né? Na linha ali, tipo, na linha do perigo. Gente, essa pergunta aqui, ela se repete muito. Masturbação é um tipo, é uma prática, vamos dizer assim, que o homem ou a mulher, caso você não saiba, a mulher também se masturba, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, porque não foi o que foi perguntado. Mas caso vocês tenham curiosidade, bota lá na caixinha lá do YouTube, que eu posso falar sobre isso aqui também. Vamos lá, até que idade? Não tem até que idade. É o ser humano. Então, geralmente, começa na adolescência, mas vai até, gente, até... Até tá vivo. E aí, a questão é que, e quantas vezes por semana? Galera, a questão é, você está ligado com o seu psicológico. Se é uma coisa que tá te tirando da realidade, que você tá, sei lá, você tá almoçando na tua casa, num restaurante, que você tá ali, desesperado. Meu Deus, quero me masturbar. Quero me masturbar. Você tá, sei lá, na academia, e aí você tá naquela larica da masturbação desesperadamente. Você tá andando na rua. Se é uma coisa que tá afetando o teu cotidiano, isso já tá virando um vício. Então, todo tipo de vício faz mal. Então, cara, a quantidade, você tem que ver até onde isso tá afetando a tua vida, o teu convívio social, o seu psicológico. Se você tá esperando uma resposta que eu dê X vezes, Y vezes, essa resposta não vai acontecer aqui. O que vai acontecer é você se examinar, examinar a tua vida e você ver até que ponto aquilo tá te tirando da realidade, fazendo mal, interferindo nas outras coisas. Virou um vício? É um problema. Tá fazendo mal. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os principais vícios, os maiores vícios que os homens têm. Vou deixar aqui no card. Vai lá assistir esse vídeo porque eu falo um pouco mais sobre isso. Outra pergunta que eu separei aqui foi, No calor que faz aí no Rio de Janeiro, você costuma dormir de cueca ou nu? Lembrando que eu não estou mais morando no Rio de Janeiro. Tô morando em São Paulo. Já falei disso num vídeo aqui no canal de top do mês. Mas vai ter um vídeo aqui no canal que eu vou fazer o tour desse apartamento aqui. No tour eu vou falar quanto eu pago de aluguel. Igual eu fiz no tour do apartamento que eu morava no Rio. Já até esqueci a pergunta aqui. Qual foi? Qual foi, gente? Ah, se eu costumo dormir de cueca ou nu? Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. Eu não consigo dormir sem roupa. Eu não consigo. Eu preciso dormir de roupa. Eu me sinto, sei lá, não me sinto confortável. Então pode estar o calor que for. Eu não me sinto confortável dormir sem roupa. Então pelo menos de cueca eu vou dormir. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Mente saudável. Eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, gente. O link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram também. Fui!